Meus queridos irmãos e irmãs, estamos na reta final do Advento, é o quarto domingo do Advento em que nós vivemos agora esse período que poderíamos apelidar de Semana Santa do Natal, ou seja, é a última semana, é a reta final em que nós nos preparamos para o Natal, do mesmo jeito que a Semana Santa nos prepara para a Páscoa. Nesse tempo, a Igreja todos os dias proclama uma antífona, chamadas, apelidadas de antífonas do Ó, essas antífonas do Ó são marcadas pela admiração, admiração do grande mistério da Encarnação de Deus. Pois bem, aqui o Evangelho desse domingo em que o anjo anuncia a José o milagre da Encarnação através de um sonho, nós vemos esta admiração da grandeza de Deus, ou seja, como é que Deus, sim, o Deus Criador do céu e da terra, se dignou vir nos visitar. E aqui está a grande perplexidade de José, ou seja, o Evangelho nos diz que José sendo um homem justo, ele sentiu dificuldade de acolher Maria, mas podemos nos perguntar por que isto? A interpretação que normalmente as pessoas dão é o seguinte, é que José não sabia de nada, José foi pego de surpresa porque de repente a noiva dele estava grávida Maria e ele precisava apresentar Maria como adúltera, mas não é essa a interpretação tradicional, a interpretação tradicional é que José de fato sabia que Maria ia ser a Mãe de Deus, por quê? Por duas razões, primeiro, porque ele sabia que Maria tinha feito um voto de celibato, ele tinha aceitado casar-se com ela naquele celibato, segunda coisa, ele também sabia através da Virgem Maria que ele comunicou a origem da criança e exatamente porque ele era justo, ele não se sentiu digno, ou seja, ele viu a desproporção, ele viu a grandeza de Deus a sua pequenez e por isso resolveu fugir em segredo, como um gesto de humildade, mas então o anjo diz, não temas, não tenhas medo de acolher Maria, porque acolhendo Maria você está acolhendo o Salvador e eu sei que você parece indigno de acolher o Salvador, mas você está fazendo parte desse plano de Deus, é a mesma coisa que Deus nos diz agora no Advento, não tenhas medo de receber Maria, quantos e quantos cristãos querem receber Jesus, mas têm medo de receber receber Maria, eles pensam que tem alguma coisa de inadequado, ela é o caminho, ela é, digamos assim, a porta pela qual Deus resolveu entrar no mundo e para acolhermos Jesus precisamos acolher Maria, precisamos então entender o seguinte, como São José se sentiu, todos nós nos sentimos indignos em cada uma das missas, Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada, dizemos nós, recordando aquela frase do centurião, como José nos sentimos indignos de nos aproximar da comunhão e de receber Jesus, para nós realmente termos um passo ousado, obediente também, um passo de obediência, de acolher Jesus de verdade, nós precisaríamos acolher Maria, esse rosto materno, esta mãe bem-fazeja que tira todos os nossos temores, exorciza os nossos medos, não tendo medo de acolher Maria, acolhemos então Jesus, nos sentimos indignos, mas esse rosto bem-fazejo da Virgem Maria é a porta, é a introdução, é aquilo que faz com que nós, como José, tenhamos coragem de acolher o Salvador. Deus abençoe você. Deus abençoe você.